Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer o update de milhões de coisas que eu tô devendo pra vocês. Eu tô de pijama, inclusive, porque... Deixa eu contar tudo rapidinho pra vocês o que tá rolando. Eu voltei a trabalhar, então ficou super complicado, porque eu tô trabalhando de segunda a sexta. No sábado, eu... Sábado passado eu fui fazer meu cabelo, e aí eu o dia inteiro fazendo cabelo. Quem tá nas minhas redes sociais sabe, porque eu cheguei a postar, né, que eu clareiei meu cabelo, tá hiper mega loio. E aí eu só tenho domingo pra arrumar a casa e tudo mais, aí acabou não dando. Este final de semana eu fui fazer Botox e terminar de fazer minha boca, por quê? Porque... Deixa eu também dar esse update do que... Eu não fiz o vídeo da minha boca, porque ela não permite filmar. Só que eu pago por ml, né? A primeira vez eu coloquei 1 ml e não deu em nada. Porque no outro dia, assim, eu já tava sem boca de novo. Aí eu fiz de novo, eu coloquei só 1 ml, que eu fiquei com medo de ficar muito grande a boca, e aí nem surtiu efeito de nada. Aí agora, eu coloquei mais 1 ml e... Olha o tamanho agora. Vamos ver se... Porque o problema é assim, que some. Acho que por isso que a Anitta fica com aquela boca gigante, porque eu acho que ela não tem tempo de ir pondo aos poucos. E aí ela põe tudo de uma vez, a boca fica do tamanho de um pato, e depois a boca vai desinchando. Tanto que a minha ainda tá inchada, não vai ficar desse tamanho que tá. Provavelmente vai desinchar ainda um pouco mais. E aí eu vou decidir... Eu queria que ficasse desse tamanho. Mas como... Eu tenho que esperar pra ver o tamanho que realmente vai ficar. E aí, de parte de beleza deste ano, a única coisa que vai ficar faltando vai ser aqui, o preenchimento, que eu devo fazer agora em dezembro. Eu preferi dar mais a... Como eu já tinha feito a boca, eu não podia perder o líquido que tava sendo feito. O botox era uma coisa que já tava vencida desde agosto. Eu precisava urgente, porque como eu uso muita maquiagem, conforme as linhas vão aparecendo, marca demais. Então era uma coisa que eu necessitava realmente fazer. E... E o cabelo, né, gente? Não pode... O cabelo vai ficando... Eu faço, na verdade, meu cabelo três vezes ao ano e... E eu já tava com só dois fios de cabelo. Falei, gente, eu preciso fazer meu cabelo. Então agora eu vou deixar pra dezembro pra fazer isso daqui. E aí acabou, né? Também acabou o ano, né? Bom, deixa eu fazer o update aqui pra vocês. É... Do meu balão gástrico, né? Que tá todo mundo me cobrando... Nossa, como minha orelha tá vermelha. Acho que é porque eu acabei de secar meu cabelo. É... Fazer o update do balão gástrico. Eu... Essa semana, que passou agora, eu conversei com o meu médico e ficou acertado que eu vou tirar o balão no dia 28 de janeiro. Ou seja, eu vou ficar um mês a mais. É... Eu não fiz o update, né? E não coloquei. É... Mas eu já tô há praticamente dois meses nos 68 quilos. Nem gordo, nem emagreço, nem saio... Né? Ele falou que eu tenho que simplesmente cortar absolutamente tudo de carboidrato. Por mais diet que seja, eu não vou poder mais, né? Ter esse tipo de alimentação. E nem leite. E nem derivados do leite. É... Se eu realmente quiser emagrecer, já que eu não estou fazendo exercício. Que isso é outra coisa que eu tomei, ele é um pito de não estar fazendo exercício. Mas, enfim, ele falou que já que você não está fazendo exercício físico, a única saída é você realmente fazer essa restrição ainda mais na sua alimentação. Então, assim, até agora eu não sofri absolutamente nada. Porque eu fiz, óbvio, uma reeducação alimentar. Se eu tô comendo coisas saudáveis. Mas, assim, na verdade eu tô com... Eu nunca comi, assim, nada muito que não seja saudável, né? É... Então, minha alimentação continua sendo a mesma de quando eu era até gorda. Só que é com a diferença que eu reduzia, obviamente, a quantidade. E cortei drasticamente. Em termos de suco, eu acho que a única coisa, assim, que eu cortei radicalmente mesmo foi em termos de suco, de refrigerante. Esse tipo de coisa que, realmente, eu nunca abro exceção pra tomar com nenhuma refeição, né? Mas, tirando isso, assim, minha alimentação mesmo, assim, eu nem sofri muito. Porque o que eu comia, foi o que eu comia até agora. E foi onde eu consegui, né? Chegar nesse 68. Então, eu não sofri. Eu acho que eu vou começar a sofrer agora, né? Porque aqui tá muito mega frio. E eu gosto de tomar o leite de manhã. O leite eu troquei. Eu já troquei há muito tempo, desde 2013, da outra vez que eu coloquei o balão gástrico. Eu só tomo aquele leite mega hiper líquido, né? Que não tem gosto de absolutamente nada. Justamente, que é o leite mais diet que tem, né? Light, sei lá. O leite mais saudável que tem, né? Então, eu tava tomando esse leite. Não vou poder tomar mais. Não posso mais comer cereal também, porque aí não posso tomar leite e não posso comer cereal. E não posso mais comer nem o pão marrom, né? Que é saudável também. Não posso mais. Quero, assim, as pouquinhas coisas que eu ainda tava comendo, né? Assim, pode-se dizer de errado agora, né? Que se eu quero perder mais, eu vou ter que realmente, como eu não tô fazendo exercício físico, fazer uma restrição bem maior. Outra coisa que eu queria dizer, assim, tem algumas pessoas falando assim, ah, eu perdi já 20 quilos e não sei, em 3, 4 meses. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, depende de quantos quilos você quer perder. Você chegou no... você ficou 5 quilos abaixo do teu peso, que é isso que eu vou tentar conseguir agora. É isso que as pessoas não entendem, né? Se você pesa 100 quilos e teu peso ideal é 60, você perdeu 20, quer dizer, agora chegar no 60 que é o mais difícil. É isso que as pessoas têm que entender. Porque você chegar no teu peso, 5 quilos abaixo do teu peso ideal, né? Que o meu peso ideal é 65. Então, eu tenho que... meu peso de 60 a 65 é um peso de pessoa magra. De 65, um peso ideal. E de 65 a 70 é um peso limite que eu posso ter. Que, assim, não tô gorda, mas também é um peso limite. Então, é isso que as pessoas têm que entender que cada um tá numa outra... Tem a sua meta, né? De conseguir. Então, tem gente que, óbvio, quanto mais pesada você tiver, mais você vai perder. Agora, quanto mais você perde também, quando você chega perto do seu peso ideal, aí fica mais difícil ainda pra essas pessoas. Porque você já perdeu muito e muito rápido. E aí, é bem difícil pra conseguir perder. Então, só pra deixar a dica, tá? Mas, é claro, tá todo mundo de parabéns. A gente tem que mais é que perder mesmo. É só pras pessoas entenderem, tá? Que às vezes falam assim... Nossa, você perdeu 12, 13 quilos só. É... Só que, assim, eu não tava tão gorda. Então, assim, depende de quanto você tem que perder. Se você já perdeu 20, mas você chegou realmente no teu peso ideal... Não, né? Então, às vezes a pessoa ainda tem que perder mais 10, tem que perder mais 20. Então, quer dizer, aí eu quero ver perder, que aí é o que eu vou ter que entrar agora, né? Fazer uma restrição alimentar muito grande. É... Então, é isso. Eu vou retirar agora meu balão só. Eu vou tentar já começar amanhã fazer essa restrição alimentar de não comer absolutamente nada errado, né? Eu posso até comer frango, eu posso comer peixe. Mas eu tenho que comer, assim, tipo assim, um purê... Eu posso fazer um purê ao invés de batata, fazer um purê de abóbora. Ou então um purê de, sei lá... Purê de abóbora é o mais ideal, assim. É... Tomar sopa líquida. Sabe? Esse tipo de coisa. Como uma salada. Um café da manhã só iogurte. É... E diet, né? Não pode ser... É... Não pode ser nada que contém gordura, esse tipo de coisa. Nada de leite. Vai ser mais difícil. E frutas, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Agora, tendo um mês a mais... E eu já tinha decidido que eu ia ficar com o balão pra Natal e Ano Novo. Porque eu vou ir viajar. E vou ficar sem fazer absolutamente nada por 15 dias na Espanha. E eu falei, não. Pelo menos com o balão, se eu tomo café da manhã, eu não sinto fome na hora do almoço. E aí eu como, sei lá, uma fruta, né? As frutas que eu gosto é manga e melancia. Então, sei lá, eu como uma fruta. E eu aguento ficar pra janta, entende? Porque lá a gente vai ficar o dia inteiro na piscina. Então, não tem a mínima necessidade de eu fazer três refeições. Então, é isso que eu já tinha tomado a decisão de não tirar o balão gástrico pro Natal. Não porque eu tenho medo do Natal e do Ano Novo. Porque no Natal eu vou estar em casa e eu nem sou muito fã de comida de Natal. E Ano Novo a gente também não come nada assim especial. A gente vai estar na Espanha, a gente vai em algum restaurante. Não vai ter ceia nem nada. A gente vai em qualquer restaurante. Mas vai ter um... Ficar sem fazer nada, né, gente? Imagina ficar 15 dias sem fazer nada, só comendo. E é claro que eu vou tomar um sorvete, fazer alguma coisa assim de diferente. Então, eu acho melhor eu estar com o balão. Pra mim, não pôr tudo a perder, né? Porque vocês sabem que pra perder vai ser cinco, seis meses. Agora, pra engordar, basta uma semana, pronto. Tudo coisa errada, a gente põe tudo a perder, né? E... Então, sobre o balão gástrico é isso. Gente, eu volto a gravar todos os vídeos e, assim, melhorzinho a partir do dia 12 de dezembro. Que é quando a minha mãe chega, tá? Ela chega no dia 12. E aí, claro, como ela vai estar aqui em casa, eu vou trabalhar de segunda a sexta. Aí, nos finais de semana, eu já não tenho mais nada de beleza pra fazer. O que eu tiver que fazer, eu vou filmar. Porque eu vou fazer com a minha mãe. Então, assim, eu vou conseguir fazer vídeos de finais de semana. Porque, assim, eu vou chegar em casa, eu não tenho nada pra fazer. E aí, fica muito mais fácil, né? Porque eu só paro mesmo de trabalhar no dia 23 de dezembro. Então, e aí, depois eu começo os vídeos melhorzinho pra vocês diariamente. Mas, agora, por enquanto, ainda tem mais duas semanas, né? Até dia 12. Eu devo fazer um vídeo aí por semana só pra gente não ficar sem vídeo de nada. E quem sabe, realmente, se essa semana eu conseguir não furar em absolutamente nenhum dia. E conseguir ficar nessa alimentação restrita. Pra ver se, realmente, eu consigo perder. Bom, é isso sobre o balão gástrico. Deixa eu falar pra vocês, porque muita gente, né, depois me pergunta, né? Desde o ano passado, que eu fui pro Brasil, eu dei uma quebrada na minha franja, no meu cabelo. E agora, como eu pintei ele de loiro, aquele shampoo e condicionador que eu falei pra vocês que eu comprei. Olha, nem pensa em comprar aquilo que ele é um lixo. Aí, eu comprei esse daqui da L'Oreal, tá? O shampoo. Shampoo e condicionador. Eu não sei quanto que custa, tá? Aí, no Brasil. Aqui, esse de... Esse daqui... Deixa eu ver quantos ml. 250 ml é 10 euros. E esse daqui de 500 ml, que é o creme de hidratação, é 20 euros. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Deixa o cabelo uma seda que eu... Assim, eu falei, gente, como que eu nunca comprei um negócio desse? Loira tem que ter um... Tem que ter creme assim, que deixa o cabelo forte mesmo. Uma seda que você passa a mão assim, meu Deus. Eu falei, gente do céu, que cabelo é esse? Maravilhoso. Só de você fazer a escova assim, ele já vai, sabe? Já vai pegando uma forma maravilhosa. Tanto que eu não enrolei, não fiz nada. Eu nem tô enrolando nem nada. Porque tá deixando tão, assim, sabe? Bonito. Olha isso aqui, gente. Não passei chapinha nem nada. Só sequei o cabelo. Maravilhoso. Achei maravilhoso. Ele ajuda a crescer, porque eu preciso, né? Fazer com que essa franja cresça. Porque ela quebrou já o ano passado, quando eu fui pro Brasil. O Brasil, eu não sei como que... Olha, a pessoa que tem cabelo bonito no Brasil, eu vou falar pra vocês. É a pessoa que o cabelo é bom mesmo. Porque meu cabelo não resiste à... Né? À maresia do Brasil. Bom, enfim. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não sei quanto que custa aí no Brasil. Me falaram que é 250 reais. Eu não faço a mínima ideia. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu fiz botox. Aí você fala assim... Ah, tá ficando diferente. Né? Não é diferente, não. É gastando dinheiro mesmo. Investindo na beleza. Né? Quando a gente não nasce bonita, a gente tem que gastar dinheiro. É assim que funciona a vida, né? Então, eu fiz meu botox essa semana. Provavelmente, pra semana que vem, já sai as linhas. Tá vendo? Assim, de longe não tá... Vocês não cataram, né? Porque a linha... Ó, mas... Ó. E... Aí vai ficar a última... As duas últimas coisas que vai ficar faltando pra eu fazer de beleza pra esse ano pro Natal. Ó, é aqui o preenchimento daqui. Que isso daqui é... Eu não sei se é da velhice, se é porque eu emagreci, né, gente? Porque minha cara tá... Tá uma bolinha e aí fica esticando a pele. Eu não sei se é por isso. Não sei se é a velhice. Ou se é porque eu engordei, emagreci. E aí tá marcando demais. E quando eu me maquei, então, aí que... Aí que salta, assim, pra fora a linha. Então, eu quero fazer essa linha e... Só que ainda não deu pra mim fazer a minha limpeza de pele. Que eu tô precisando fazer também a limpeza de pele. Só que não deu ainda pra fazer. Nossa, foi muita coisa que eu fiz nesses últimos meses, né? Eu fiz a sobrancelha, Botox, a boca eu já fiz três vezes. Pra chegar nesse tamanho que vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui minha boca. Eu tinha uma linha de boca, né? Eu não tinha boca. Eu não posso passar batom. Então, eu tô só com vaselina. Até amanhã eu tenho que ficar só com vaselina na boca. Vou pôr aqui minha boquinha fininha. Que era uma... Era uma coisa assim... Só uma linha. E eu sempre queria passar um batom mais escuro e tal. E não fica legal. Quando você só tem uma linha, assim, de boca. Não fica legal a situação. Aí eu tô colocando. Eu vou ver como vai ficar. Eu tenho que esperar pelo menos uma semana pra realmente desinchar. Essa boca parece, né? Parece não. Ela tá inchada. Né? Tá com as picadas que ela dá ali na boca. Ixi, Maria. E aí, aqui também, ó. Fica com as picadas. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. As duas coisas que mais dói nessa vida pra fazer, na minha opinião, é a sobrancelha e a boca. As outras coisas de estética, que nem o Botox não dói absolutamente nada. Aqui, depois eu vou contar pra vocês se dói ou não. Mas o Botox não dói. Fazer o cabelo não dói. Tem coisas assim, né? Fazer limpeza de pele não dói. Tem um monte de coisa, assim, que não dói. Mas a sobrancelha... Inclusive, eu vou fazer o retoque já da sobrancelha. Tá marcado junto com a minha mãe. Minha mãe vai fazer a sobrancelha dela. Eu vou filmar pra vocês verem como que funciona. Lembra que eu falei pra vocês? É uma caneta. Muita gente ficou achando que era o fio a fio aí do Brasil. E não é. Eu vou mostrar pra vocês como que é, tá? Que a minha mãe vai fazer. Mas, ai, gente. Sobrancelha e preenchimento de boca é post-fortes. Não é pra qualquer pessoa, não. Agora, vamos ver como que vai ser esse bigode chinês aqui que eu vou tirar. E aí, acabou por esse ano. E vamos ver se a gente consegue emagrecer, né? Que a vida não tá fácil pra ninguém. A nossa vida é só pagar a conta e emagrecer ainda, fechar a boca. E eu acho que falando nisso, acho que é uma das coisas que me atrapalhou muito esse ano, assim. Foi um ano muito problemático pra mim. E eu não sei nem como eu consegui emagrecer com tanto problema. Porque eu, quando tô com problema, eu engordo. E eu fiquei até com medo justamente disso. Porque não é todo mundo que coloca o balão que consegue emagrecer, não. Muitas pessoas colocam e engordam, tá? Então, não é milagre. Ah, uma diquinha que eu queria dar pra vocês. Ai, gente, é tanta coisa. Eu fico tanto tempo sem fazer vídeo. Por isso que eu gosto de fazer vídeo, assim, o diário. Assim, às vezes eu nem posto diariamente. Mas eu gosto de fazer os vídeos diários. E depois eu vou soltando pra vocês. Porque é tanta coisa que eu quero falar. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas não tem problema. Assiste quem quer. Vou dar uma dica pra vocês. Eu não sei se vocês já conhecem. Quilos mortais. Tem no YouTube. É só você colocar quilos mortais. É muito legal. São pessoas que fazem bariátrica, mas eles pesam em torno de 300, 350 quilos. Homens e mulheres. Mas é muito legal você assistir. Porque, assim, te incentiva cada vez mais a você se manter firme. Não comer errado. O médico mesmo pede pra eles emagrecerem normalmente no mínimo de 20 a 40 quilos. Depende de cada pessoa, né? Antes deles realizarem a bariátrica. Então, você imagina uma pessoa que consome 6 mil a 7 mil calorias por dia. Não é brinquedo. Não, comer tudo isso, gente. Imagina como é 6 mil calorias. Assim, uma pessoa gordinha, assim, que nem o Otávio, eu acho que eu consumi em torno de 2 mil, no máximo, assim, estourando de vez e nunca 2 mil e 500 calorias. Você imagina uma pessoa consumir 6 mil a 7 mil, quase 3 vezes mais que isso. A pessoa passa o dia inteiro comendo, né? E parar de comer, né? Eles falam que o estômago dessas pessoas é do tamanho de uma bola de futebol. E eles reduzem pro tamanho de uma bola de tênis. Então, essas pessoas conseguem, né? Normalmente, porque se a pessoa não perde, ele não opera. Então, ele já fala assim, Ah, eu quero ver até onde vai ser a força de vontade, se você realmente tá preparado pra cirurgia. Então, você vê que até quem faz cirurgia bariátrica, não existe milagre. Tem pessoas que realizam a cirurgia bariátrica e não conseguem perder, gente. Tem nesses quilos mortais. Assiste, tem várias séries, tem vários episódios, né? Tem vários episódios. E aí, se for de muito interesse, né? É bacana assistir. E é claro que é uma situação completamente diferente da nossa. Você vê que as pessoas não sabem fazer uma alimentação saudável. Por mais que eles reduzem muito, né? Porque, imagina, uma pessoa mega, hiper, obesa, né? Não é nem gordinha, obesa. Tudo que você já reduz, por mais que você continue comendo coisas erradas, você emagrece, né? Agora, a hora que chega mesmo, que nem quando eles chegam no 90 quilos, dificilmente, pelo menos nessas séries que eu assisti, ninguém diminuiu menos que 20 quilos. Por quê? Porque é o que eu tô falando pra vocês. Uma coisa é você reduzir quando tudo é enorme. A outra é você ser magro, né? Então, assim, que agora é o meu objetivo, né? Ficar 5 quilos a menos do meu peso ideal, né? Que é realmente ser magra. Então, assim, isso é muito difícil. Aí, eu tenho que fazer exercício ou reduzir realmente bastante alimentação. Mas é muito interessante. Assistam que vocês vão gostar. Principalmente vocês que estão aí curtindo, né? Essa fase, assim, do balão. É legal a gente assistir, porque a gente vê, assim, se a gente tá sofrendo, vocês imaginem esse pessoal aí com 200, 300 quilos. O quanto não é difícil, mesmo fazendo a bariátrica, é muito difícil. Tem que ter muita força de vontade. Muitos não conseguem, né? Alguns conseguem, outros não. Enquanto eles não chegam no 90 quilos, eles não fazem a cirurgia de retirada de pele. Só que, gente, é interessante também assistir, pra que vocês nunca queiram chegar nesse tipo de peso, sabe? Passar dos 100, 120 quilos, você começa a ficar... Tem a cirurgia plástica, mas você fica toda costurada. Fica cheia de cicatrizes. É braço, é perna. Parece um porco costurado. Então, assim, sabe o porco de Natal costurado? Tudo costurado é realmente triste, assim. Tá, retira a pele, consegue ficar magro, mas tá sempre cheio de cicatrizes. E aí eu acho que quando você começa a ficar realmente mais magro, mais vaidoso... Isso eu vejo pelos quilos mortais, né? Eu nunca tive esse problema de pele. Eles querem ter boa aparência, eles querem, assim, parecerem normais, mas é muito difícil, né? Porque por mais que eles retirem a pele, fica ainda a pele e ainda fica aquele monte de marca pelo corpo, no peito, na barriga, nos braços, no meio das pernas. Então, assim, nunca mais a pessoa vai ser, assim, conseguir ter uma aparência, vamos dizer assim, normal. É muito difícil. Então, é melhor que a gente não chegue nesse ponto, tá? Então, por isso que eu tô deixando a dica aqui pra vocês que gostam do YouTube, é só colocar aí quilos mortais, que eu amei, ela assistiu a série inteira, todos os episódios. Bom, gente, muito obrigada, espero que vocês... Eu tô sempre lá... Eu tô mais no meu Facebook, tá, gente? Porque eu realmente não tenho tempo pra ficar agora em todas as redes sociais. No final do ano, falta muito pouco pras férias, aí eu fico mais com vocês, tá? Tanto aqui, como em todas as redes sociais. Principalmente no Snapchat, que o pessoal reclama, que eu quase não faço. Vou fazer bastante Snapchat, vídeos e tudo mais pra vocês, e se Deus quiser mais magra. Se eu... Eu volto pra falar pra vocês se eu conseguir dar essa reduzida na minha alimentação essa semana, eu volto no próximo final de semana pra contar pra vocês, tá? Vai ser o vídeo só no domingo. A não ser que aconteça alguma coisa muito importante durante a semana. Ai, vai acontecer... Meu Deus, eu tava até esquecendo. Sexta-feira eu vou pegar meu passaporte. Meu passaporte... Irlandês. Nossa, minha bochecha já tá gorda, ainda eu faço assim, fica mais feia ainda, né? Sexta-feira eu vou pegar meu passaporte. Então vai ter vídeo de eu pegando meu passaporte. Na verdade, eu vou pegar minha naturalização e eu vou sair de lá e já mandar fazer meu passaporte. Inclusive, o que eu preciso, né? Porque eu preciso viajar. Eu viajo dia 29, vai ser uma coisa assim... Pega o passaporte e vai viajar, né? Então vai ter o vídeo do meu passaporte. Semana que vem eu volto pra falar pra vocês como que está minha dieta. E contem aqui embaixo, tá? Ou contem nas minhas redes sociais ou no Instagram, no Facebook, como que tá a de vocês. Tá? Porque principalmente pra quem falta assim como eu, poucos quilos, se você realmente quer ficar um pouco abaixo do teu peso ideal, como que você tá fazendo. eu tô passando pra vocês o que o meu médico tá me orientando, tá, gente? Eu não... Por mais que eu peço pra vocês contarem o que tá acontecendo com vocês, é pra gente mais ou menos ver como que tá sendo cada pessoa, mas cada um deve seguir o que seu médico fala e o meu mandou eu cortar e é tudo agora se quiser ficar magra. E vou ficar um meizinho a mais, ganhei um meizinho aí com o balão pra, né, dar uma respirada, porque se eu fosse tirar eu tinha que tirar agora em dezembro, eu completo seis meses agora em dezembro. Então, eu teria que tirar até dia vinte... Na verdade, eu completo no dia vinte e cinco, eu completo seis meses. Vinte e cinco é natal, eu teria que tirar antes. Mas como eu não perdi, então eu vou tirar depois. Né? Ainda bem que o balão não me fez mal, né? E eu posso ficar um mês a mais. Bom, gente, espero que vocês não tenham achado ruim de eu ficar tanto tempo e agora vocês ficam aí com um vídeo de quase trinta minutos. Um super beijo pra vocês, muito obrigada a todo mundo que me acompanha nas redes sociais, que tá torcendo, as pessoas que também tão me mandando mensagens pelo Snapchat, por todas as minhas redes sociais, tá? E vou deixar aqui embaixo na descrição todas as minhas redes sociais. Você clica, vai direto, pro Facebook, Instagram e Snapchat. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até semana que vem com mais vídeos. Semana que vem vai ter dois vídeos, porque vai ter o vídeo da minha naturalização irlandesa e eu vou fazer o update de novo de como que tá a minha situação. Alguma coisa a gente vai perder, né? Sejam gramas, tem que... Como eu tô com 68, 400, eu tenho certeza que qualquer coisa que eu fizer agora pelo menos pro 67 eu devo cair, né? Um super beijo pra vocês. Ai, torçam por mim que eu quero ficar magra. Mas, assim, né? Eu já tô muito feliz. Se eu não perdesse mais nada eu já estaria feliz, mas... Ai, gente, pelo menos no 62, né? Que não seja de 60, vai. Pelo menos no 62 eu preciso chegar. Então, é isso, tá, minha gente? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no Facebook, no Instagram durante a semana, tá? Ó o tamanho do beijo agora. Um beijo enorme. Agora eu tenho boca. Tchau! Tchau! Obrigado.